Bom dia a todas e a todos, colegas vereadores, colegas vereadoras, mesa e diretoras, senhora presidente. Parabéns, vereadora Rose, pela proposição. Mas eu também vou dizer que eu, enquanto negra, uma pessoa que se preocupa muito com esse assunto, gostaria muito de ter assinado esse pedido de informação. A gente tem que pensar na educação como uma das nossas principais chaves de transformação social. Se a gente é calcado, se a gente é ensinado, se a gente cresce numa sociedade a qual todos temos o conhecimento de que estruturalmente é racista, a gente poder utilizar da educação como uma desconstrução dessa estrutura que nós temos é algo fundamental. Mas para isso a gente precisa de uma formação permanente dos nossos profissionais, porque estando dentro das escolas a gente vê quão difícil ainda é para muitos profissionais de educação conseguir tratar de forma permanente esse tema, essa discussão étnico-racial dentro das nossas escolas, dentro dos planos pedagógicos, porque é isso. O que a gente tem que pensar é que, para falar da história dos negros e negras, da importância dos negros e negras, não tem que ser em um tema específico, não tem que ser em uma aula específica. Ela tem que estar ali intrínseca e junto a todos os temas discutidos. tem que ser constante, permanente e junto a isso a formação também tem que ser constante e permanente. Tem um sambirredo que diz que a história que a história não conta é a história dos negros. Então, que a gente comece a contar essa história, principalmente dentro das nossas escolas, através da educação e da formação permanente dos nossos profissionais e também da permanência e da constância desse ensinamento para os nossos estudantes. Muito obrigada.